Bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada pra você que está me assistindo através do canal do Youtube Eu vou pedindo pra você deixar aquele seu super like, se inscrever no canal e ativar o sininho Galera, eu tô fazendo aqui um review da Boutique Infantil Então, foi comprar algumas coisas pro meu filho que vai nascer, ou minha filha, não sabemos o sexo ainda Tá com 12 semanas e pouco E chegou tudo certinho O site só teve um probleminha leve que isso é fácil de escorrigir Na hora deles digitarem lá o código de rastreio Em vez de eles colocar PU5736 e o restante do número Começaram com PU53, colocaram errado Colocaram totalmente errado lá, mas chegou aqui direitinho, chegou hoje Chegou dentro do prazo Vamos ver aqui como é que é a encomenda aqui Bebê, abre aqui pra mim Fazer com o São Paulo, não faz não? Eu não sei se ele tem um aparelho Ah, ele marcou Vamos conferir aqui se tá tudo certinho A gente pediu 13 pecinhas Chegou aqui tudo Isso aqui é tamanho P Chegaram aqui as 13 Cadê o RN aqui? Pega os menores que você não sabe Achei aqui o RN Chegou aqui o RN Chegou tudo certinho, galera Material Material bem bacana aqui deles Tudo certinho É, você que é gestante Você que é grávida Tá com o número de se comprar Não compre Utilize o Melius O Melius vai te devolver dinheiro aí Não lembro agora quanto porcento que ele devolve Apesar que Melius tem dia que é 2, tem dia que é 10, tem dia que é 20 O porcento devolve Vou deixar o link aí embaixo no vídeo Pra vocês utilizarem o Melius É uma loja confiável, galera Pode comprar que chega direitinho Pode acontecer esse pequeno erro Mas você desliga pra lá O atendente vai te entender Vai passar tudo direitinho No primeiro momento que eu liguei Acabou que elas desligaram Deve ter caído, algo assim Liguei de novo Atendeu direitinho Me passou lá o código de rastreio correto E hoje chegou Então de parabéns aí, boutique infantil E galera, pode comprar Mas use o Melius Que aí vocês vão ter um dinheirinho de volta aí pra vocês, tá bom? Um grande abraço Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sino Qualquer dúvida Estou aqui pra tirar sua dúvida Comente no vídeo aí Ou então eu faço contato pelo WhatsApp, Instagram Vai tá tudo aí, galera Deixe seu like Já tá tudo aí, galera Tá tudo aí, gente Certo aí, gente